Era um madrês, um professor Com verdadeiro rancor Dizia para é um tal garoto Mais para a carteira de fundo Mais para a carteira de fundo Por andar descalço e rosto E o garotinho coitado Por ser o mais pesado Por ser o mais pobrezinho Não eu ninguém brincava Eu quero nem tão chorava Por se sentir tão sozinho Nas férias o professor Em que me prova de amor Leva a filhinha para a praia Um dia por distração Veio uma flaga e levou Aquela nobre que traia Já não havia esperança De saudar essa criança Mas apareceu o sol de dor Que logo ao mar se lançou Com muito custo Que salvou A filha do... Mas quem seria esse alguém Que salvou todo o meu bem Em riscos da própria vida Foi o desgraçado Que no momento oportuno Que salvou-lhe a filha do meu bem E o garoto escondeu Com sentimentos profundos Só quero, senhor professor Que me tire, por favor Uma da carteira Só quero, senhor professor Que me tire, por favor A da carteira A da carteira A da carteira